Boa tarde, nós estamos entrando aqui na sua timeline com essa postagem, vou pedir que você não passe esse vídeo, que você pare para assistir o bate-papo que nós vamos ter nesta tarde na nossa live Açaí com Shark Frito, que vocês já estão acostumados aqui. Quase toda sexta-feira eu realizo esse momento de conversa, esse momento de bate-papo, momento que a gente vai poder trocar experiências, saberes, vivências. Geralmente vocês me veem apenas com um convidado ou dois. Nossa última live nós tivemos duas convidadas, foi a Vanessa e a Wendy, a escritora Wendy e a cantora Vanessa. Hoje nós vamos ter uma live um pouco mais povoada, porque temos cinco participantes hoje conosco. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história de cada um, a produção de cada um e como houve essa costura entre eles e a literatura. Porque se existe uma coisa em comum aqui, tanto entre aqueles que estão na sua tela, quanto com você que parou para assistir essa live, é o amor pela literatura. Nós já temos internautas online conosco participando da live. Eu estou, nesse exato momento, fazendo a introdução um pouco mais lenta, porque é o tempo que o Facebook vai comunicando que nós estamos ao vivo. Quem faz live sabe que precisa levar um tempinho até o Facebook ir disparando o aviso de que tem uma live rolando. Os nossos participantes hoje, e eu já vou citar os nomes, nós temos aqui o Geraldo Cavalcante, temos a Bia Góes, temos a Ana Camelo, Maria Luísa Albuquerque e o nosso Fernando Lima Monteiro. Todos os participantes, eles estão comigo no workshop que vem ocorrendo desde segunda-feira, na primeira turma, que é um projeto organizado pelo Departamento do DART, da Fundação Cultural do Pará, que tem como cabeça o Alfredo Guimarães Garcia. E nós estamos realizando esse workshop desde segunda-feira, encerramos com a primeira turma hoje. Simultaneamente, também está ocorrendo um workshop ministrado pelo escritor Douglas, da editora Foliando. Nós tivemos, na terça-feira e na quinta-feira, webinários para conversar sobre o cenário literário, sobre as nossas produções, sobre o mercado editorial. A participação foi muito legal, nós tivemos lá uma discussão ótima, tanto na terça quanto na quinta-feira. Então, os participantes de hoje, da nossa live, estão me acompanhando nesse projeto de workshop, encerraremos hoje. E essa nossa live hoje faz parte de uma atividade extra do nosso workshop. Aqui, vocês vão, mais para frente do nosso programa, terem contato com algumas características do marketing digital, que é o tema que eu estou discutindo lá no workshop, marketing digital voltado para os escritores. Vou deixar vocês agora à vontade, com os nossos participantes. Eu vou pedir, a começar pela Bia, Ana, pela Maria e Eloise. Depois, vamos ter a apresentação do Geraldo e do Fernando. Que vocês se apresentem um pouquinho, para todo mundo conhecer, e falem um pouquinho sobre como a literatura entrou na vida de vocês e quais são as produções que vocês já têm ou terão para apresentar aí para o pessoal conhecer as letras, as belas letras que vocês estão produzindo. Sejam todos bem-vindos. É uma satisfação tê-los aqui na live do Shark Frito, do Açaí com Shark Frito. E sinta-se à vontade. Vou começar a apontar aqui. Vou começar a apontar. Eu vou apontar com a Bia. Bia, começa logo, Bia. Depois, as suas colegas vão após você. Começa a marcação comigo, velho. Manda. Que é para falar mesmo, meu Deus. Faz uma apresentação sua. Um pouquinho da sua história. Como é que você se encontra com a literatura? Qual é a importância dessa literatura para a sua vida? E o que você já produziu no cenário literário de produção de livro? Tá. Meu nome é Beatriz. Estou aqui. Geralmente eu assino como Bea Góes. Cruz. Eu escrevo desde... Eu não sabia escrever. Eu só desenhava as histórias, mas enfim. E desde que eu li o livro A Princesinha, que tem até o filme, da... Eu não sei pronunciar o nome. Francis Hodgson, Bornei, enfim. Desde esse tempo eu tive... Começou o som de escrever um livro. E foi quando eu comecei. E desde então fui escrevendo, reescrevendo, escrevendo, reescrevendo, sem nunca publicar. Em 2015 eu comecei uma... A história que viria a ser minha duologia, que fez alguns sucessos em mim no Wattpad. Chegando a ganhar alguns prêmios. A Princesa disso é tratado de vidro. Mas essa história está um pouco engavetada, porque esse ano eu entrei... Na verdade, ano passado eu entrei na Associação Boreal. Que é a Associação Brasileira de Escritores de Ficção Especulativa e LGBT. E esse ano, em outubro, saiu o meu primeiro livro pela Associação Abraquidabra. Que é Dois Chamadas Perdidas. Que é uma releitura de Cinderela. Cinderela, com protagonismo gay. Me perdi aqui, desculpa. Está explicando sobre as suas obras, o que você tem produzido. Tá, saiu o nosso Chamadas Perdidas pela Abraquidabra. Já tem em outubro. E agora eu estou produzindo outro livro. Que vai sair pela mesma coleção, só que daqui a alguns meses. Eu estou escrevendo com a Maria, a Heloísa, que está aqui embaixo. Aqui, em algum ponto. E a gente tem alguns planos de escrever alguns livros em parceria no futuro. E, por enquanto... É isso a minha produção de gerada do momento. Você falou que você publicou pelo Watchpad, é isso? Foi, há algum tempo. Eu já tirei... Eu já tirei... Como é essa plataforma para a gente conhecer um pouquinho? Porque tem gente que não conhece muito o Watchpad. Então. A gente... Publica... É tipo uma plataforma... Uma rede social para escritores. E a gente vai publicando nossos livros. É possível ganhar uns prêmios por lá. E... Você pode publicar semanalmente, mensalmente. Parece um pouco aquela política de foi deitins, que tinha no século XIX, por jornais. E você pode interagir com os capítulos, com o autor. Conheci muita gente maravilhosa pelo Watchpad. Que, inclusive, agora eu estou junto com a Boreal. As pessoas que fundaram a Boreal, eu conheci pelo Watchpad. Lendo os livros do Watchpad. E tem muita gente produzindo conteúdo bacana ali. Não apenas fanfics. Não desmerecendo as fanfics. Porque tem muita fanfics que é maravilhosa. Mas tem muita história original que chegou a ser publicada por editoras tradicionais. E... É por aí. É um prazer muito grande conhecer a tua história, Bia. E aí eu já vou aproveitar esse gancho e passar para a Maria Luiz. Passar para a Maria Luiz, para ela se apresentar para a gente. Falar um pouquinho da obra dela. E explicar, Maria, eu sei que você mexe também com essa plataforma do Watchpad. Como que é a produção lá. Porque, se não me falha a memória, não é uma produção que você já entrega o livro pronto. Você vai entregando aos poucos. Te apresenta para a gente e depois explica como é que é essa produção lá pelo Watchpad. Certo. Bom, gente. Eu sou a Maria Luiz. Eu sou escritora e ilustradora aqui de Belém do Pará. Assim, eu vou chegar na parte do Watchpad, mas primeiro a minha história, né? Eu crio história, assim, desde nova, pelo que eu me lembro. Tipo, criancinha. Eu lembro de uma mini revista que eu fiz para uma aula. Que pedia uma historinha. Aí, já era um livro ilustrado, né? E, mais para o fim do fundamental e para o ensino médio, eu comecei a desenhar, né? Comecei a consumir mangá e anime, coisa assim. Comecei a desenhar e desenvolver mais o meu desenho e criar mais narrativas. Aí, eu tinha essa pretensão de, na verdade, ser quadrinhista. Só que não parecia prático na hora. Aí, eu falei, ah, eu quero continuar criando histórias. Então, eu comecei a escrever, foi por volta de 2012 para 2013. Aí, em 2013, eu escrevi meu primeiro conto, que está disponível no Watchpad, chama O Parque. E ele não tem uma narrativa tão desenvolvida, vamos dizer assim. Mas, foi um primeiro passo. É um marco que eu deixo claro para mim, né? Foi, mais ou menos, onde eu comecei. Aí, conheci a Beatriz na faculdade. Ela já tinha a primeira parte dessa duologia. E ela, nós, né? Começamos, mais ou menos, ao mesmo tempo, a publicar no Watchpad as nossas histórias. Escreveu também uma história que era meio um teste. Era a minha primeira narrativa longa. E, assim, eu levei muito tempo nessa história. Também, né? Conflitando com faculdade e tal. E também por não ter tanta experiência no planejamento. E também, com essa amizade, né? Veio a vontade de fazer coisas em parceria. De escrever juntas. Aí, nessa parceria, ela me apresentou a Boreal. Ela simplesmente mandou para mim. Olha, a gente está com um grupo. A gente quer escrever histórias, assim, juntos. E eu entrei na Boreal em 2019. Início de 2019. E lá, né? A gente estava com essa proposta inicial de... De ter fantasias e outras ficções especulativas com personagens LGBT como protagonistas. Mas sem que se focasse nessa descoberta da sexualidade ou do gênero. E depois de, tipo, assim, umas semanas, um mês, mais ou menos, a gente resolveu que isso iria... Nós iríamos fazer releituras de contos de fadas. Contos de fadas e contos clássicos. E foi quando, basicamente, surgiu a ideia de pegar chapéuzinho vermelho para construir a minha... O meu primeiro livro que seria publicado, né? Que foi o Armadilha para Lobos. Que foi lançado em 23 de setembro, esse ano. E, assim, foi uma emoção para mim que, assim, além de ser escritora, efetivamente, também sou ilustradora. E o que aconteceu? A co-fundadora da Boreal... Eu mandei umas ilustrações da minha história. Ilustrações, não. Era um sketch da minha história para ela, assim, tipo... Olha, eu desenhei minha personagem aqui. Aí ela falou... A Beca... A Beca Braga, não, confundo. É a Beca Estupelo. Ela falou... Ah, tu não queres ilustrar os livros? Eu era adolescente, sabe? Quando eu comecei a criar histórias, eu queria criar narrativas que tivessem as minhas ilustrações. Aí, quando eu comecei a escrever, eu falei assim... Já em 2013, né? Falei assim... Ah, vou desenvolver minha escrita para futuramente lançar um livro ilustrado. E eu meio que realizei esse sonho agora lançando a Armadilha para Lobos, né? E continuei agora ilustrando os outros livros que virão da Boreal. Aí, mais para frente, né? A Beatriz também. A gente está trabalhando juntas nesse próximo livro que vai sair no ano que vem. Ah, minha trajetória é por aí. Eu falo meio rápido. Muito legal. Nós vamos ouvir agora... Nós vamos ouvir agora a Bia, que levantou o dedo. Mas antes, gente, eu vou pedir só para quem está online, conosco, que nos dê um feedback sobre o áudio. Vocês estão conseguindo ouvir bem se a imagem está chegando bem para vocês. A Bia já está desesperada ali, dizendo que ela não levantou o dedo. Tá bom, Bia. Então, gente, olha, nos dê esse feedback aqui nos comentários para nós sabermos como é que o áudio e a imagem estão chegando para vocês, ok? Vamos passar agora para a história da nossa querida Ana Camelo. Ana Camelo, nos conte um pouco sobre você e sobre sua produção. Bom, atualmente eu sou acadêmica de letras. E eu estou nesse curso justamente porque eu sempre amei literatura. Desde cedo eu sempre gostei de ler. E eu acho que foi um caminho inevitável a se seguir, começar a escrever desde cedo. Diferente dos nossos colegas, eu não tenho nenhuma obra publicada ainda, mas é uma coisa que eu estou me planejando. Eu trabalho diretamente com autores e autoras na internet, pelas plataformas do Wattpad, como as minas já falaram, pelo Spirit, pelo AO3, onde eu reviso as histórias, faço acompanhamento criativo e também ajudo na questão de capas com um time de pessoas que mexem com o design e fazem diagramação. Enfim, atualmente esse é o meu trabalho engajado com autores. E talvez para o ano que vem eu consiga lançar o meu livro, quem sabe. Mas um passinho de cada vez. E qual é o gênero que você gosta? Você tem um gênero em mente para lançar? De ler ou de ler? Eu vou me lançar em, sei lá, em realismo? Eu vou me lançar em poesia, em prosa? Acho que poesia é um primeiro passo. Eu gosto muito de poesia e eu tenho algumas produções guardadas e acho que o primeiro passo que planejo é nessa direção. Alguma coisa curta, uma coisa pequena, nada muito arriscado ainda. Muito bem, Ana Camilo. Eu vou só jogar aqui a nossa querida Maria Luísa, que tinha saído. Ela teve um probleminha e ela vai retornar para entrar aqui novamente conosco. Já temos aqui o feedback. Querida Fátima Nunes nos dizendo que boa tarde, que está ótimo o áudio e a imagem. Querida Isabela Christian, também, do projeto Cuíra Literária. Dizendo que já está aqui conosco. Seja bem-vinda, Isabela. Fique à vontade para assistir e acompanhar aqui o nosso bate-papo. Vamos passar, então, para a vez dos meninos. Bora começar, Fernando Lima? Te apresenta um pouquinho para a gente a tua história, teu envolvimento com a literatura e o teu projeto. Porque eu sei que tem um projeto aí que você já trabalha nas redes virtuais há algum tempo. Mas agora tem uma chance legal aí do pessoal que está acompanhando a live conhecer mais sobre esse projeto. Fique à vontade. Um momentinho. Fernando, tem que ligar o som, Fernando. Bom, meu nome é Fernando Lima Monteiro. Eu tive uma passagem no Colégio Gentil Bittencourt, onde uma professora pediu que eu falasse em voz alta para a sala. Depois, o professor Alonso, de redação, pediu... Eu fiz um curso com ele de redação, onde eu passei a escrever com propriedades. Depois, eu entrei no curso de engenharia civil da Unama como presidente. Eu fiz o jornal de engenharia pessoal. Depois, em 2008, eu iniciei o projeto com o mini-livro. Qual era a minha intenção? Entrar para o Guinness World Record, Guinness Book, com o menor livro artesanal para montar. Não consegui. Então, eu entrei no ranking Brasil com o menor livro artesanal. Aí, iniciou o mini-livro, que demorava uma hora para ser montado. Depois, em 2005, o mini-livro passou a ser montado em cinco minutos. 2019, passou a ser montado em dois minutos. E, em 2020, as crianças conseguem montar ele em 30 segundos. Eu também, em 2005, comecei uma oficina de montagem de mini-livro. A primeira foi no Arthur Viana, para os 25 alunos do Colégio Nazaré. E, depois disso, eu fiz oficina na Livraria Saraiva, para das crianças. Depois, no Museu Emílio Gueldi, na Fox, entre outros locais. Está tudo na internet, no Facebook, mini-livro. Na rede social, você encontra em qualquer perfil que tenha um mini-livro. E, depois, eu conheci a plataforma da Amazon, KDP, que me deu a oportunidade de escrever meu livro de maneira gratuitamente, para venda. e eu elaborei 52 livros na Amazon brasileira, entre digitais e físicos, e quatro na Amazon americana. E pretendo, em 2021, desenvolver um projeto com mini-livro para montar de forma empreendedora. Só não sei como montar ainda, mas vou procurar o Sebrae. Qualquer coisa deverá aparecer em 2021, mini-livro já como empreendimento. Basicamente, é isso. Gente, foi a minha vez agora de dar uma de Fernando. Fernando, eu escutei bem na hora que você falou sobre o tempo que os alunos levam para montar o mini-livro. Então, eu pressuponho que você tem esse trabalho também como um projeto escolar. Como é que funciona isso? Você já levou para algumas escolas? Esse daqui é o mini-livro de 2020. Corta aqui, aqui e aqui. E monta ele. Aí, se transforma nesse livrinho aqui. Tem três por quatro centímetros. Em 30 segundos é montado o mini-livro. Ideal para as escolas, para professores fazerem os alunos montarem. E o projeto também é que os alunos possam montar o seu próprio tema. Elabore o tema em sala de aula com o professor de português ou de outra matéria de arte ou outra correlacionada e possa fazer a oficina em sala de aula. Eu já fiz também uma oficina para estudantes no Colégio Augusto Montenegro, onde eles escreveram e desenharam o seu mini-livro. Eu fiz o projeto desse livro na Amazônia e-book, que está lá. E também eles levaram para suas casas o mini-livro já montado por eles e o da Amazônia também, que eu fiz eles montarem utilizando uma tesoura sem pontas e um grampeador. Então, eu entendo que esse projeto também visa essa classe escolar da criança, do ponto juvenil, para a construção desse mini-livro. Uma história muito legal, Fernando. Muito legal. O teu produto também, eu já referendei durante o nosso workshop, que eu considero teu produto muito interessante. Muito interessante mesmo. Geraldo, agora é você que vai ser lançado na Berlinda. Conta um pouquinho para a gente da tua história, tua produção. Eu estou sabendo que tem uma produção agora em andamento, um projeto que você vai trazer para o conhecimento da galera. Fique à vontade. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Geraldo Cavalcante. Eu sou professor do Estado e do Município. Eu desenvolvo um projeto dentro das escolas de incentivo à leitura e à produção escrita. Eu estou, desde 2017, desenvolvendo um projeto em que transformo os meus alunos em autores, escritores, chamado Recontando Nossa História. Desse projeto, nós já fizemos três livros. Um chamado Nossa História das Mulheres. Ele é um e-book que dá para encontrar facilmente pela internet, no site do Recontando Nossa História. Um outro chamado Nossa História da Família. E temos um terceiro, que foi produzido no final do ano passado, chamado Cartas ao Caro Amigo. São cartas que os alunos da escola Inês Maroja, escola municipal em que eu dou aula, escreveram cartas para o Chico Buarque. A gente vive um momento em que, via e vive um momento em que houve muita negação da ditadura militar. Então, eu trouxe esse projeto, onde os alunos falam sobre a escola deles, contam a história recente da história deles, desculpa, da história recente da escola deles, e enviam cartas, parabenizando o Chico Buarque pela conquista do Prêmio Camões, que foi em 2019, e também pela produção musical dele. Foi alguém que viveu a ditadura. ativamente. Então, são projetos de não ficção que eu desenvolvi com os alunos nas escolas. Inclusive, em uma escola que eu trabalho, que é o Antônio Carlos Gomes da Costa, que é uma escola exclusiva de adolescentes de sexo feminino, que cumpre medidas sócio-educativas. Então, além de estudarem na escola, elas moram na escola. Estão cumprindo medidas, estão privadas de liberdade. Além desse projeto, Recontando Nossa História, eu desenvolvo também uma produção literária, uma produção de ficção, onde, até o momento, eu publiquei alguns contos pela editora Cartola, em umas antologias que eles desenvolvem. Eles desenvolvem cerca de duas antologias por mês. publicam cerca de 60 contos por mês. E eu tenho alguns publicados. Trouxe dois livros para as pessoas que forem comentando aí. A gente vai sortear depois. Um chamado Segunda Guerra Mundial, A Cobra Vai Fumar, que dentro do universo da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha que narrar histórias protagonizadas por brasileiros. O meu conto em especial trata da questão dos soldados da borracha, os chamados soldados da borracha, que são pessoas que, no contexto da Segunda Guerra Mundial, vieram trabalhar na produção gomífera aqui na Amazônia. É ficção, mas traz a nossa região para essa produção nacional. Tem um outro, esses livros não são leis, são organizados pelo Alex Silva, da editora Cartola. Eu só tenho títulos. O outro, que eu trouxe para sorteio também, chama-se Nos Porões da Ditadura. Então, é uma coletânea de contos ambientados durante o período da ditadura militar brasileira. Eu escrevi um conto que narra a busca por parte de policiais de prenderem revolucionários que sequestraram o embaixador norte-americano Charles Burke Elber. É claro que é ficção, apesar de eu ser historiador, mas esses dois trabalhos são literários e pertencem ao universo da ficção. Cada um dos livros tem 30 contos, eu tenho uma participação pequena de um conto em cada. E, recentemente, eu e dois amigos da graduação em História, a gente viu a dificuldade que é produzir literatura aqui dentro da nossa região, do nosso estado. Então, somos historiadores e estamos montando uma editora chamada Editora Cabana. O nome remete à cabanagem, um grande movimento social aqui da nossa região. E a gente tem uma pauta social muito forte. Vamos produzir, no máximo, seis livros por ano, já que temos outras atividades a desempenhar. e o nosso primeiro livro de um autor da região vai haver, a partir de amanhã, a partir de hoje mesmo, uma enquete sobre a capa do livro. Quem desenvolve nossas capas é o Éder Monteiro, que faz mestrado em artes aqui na UFPA. E o livro é de um autor muito importante nosso, que é o Alfredo Guimarães Garcia. O Alfredo Guimarães Garcia. Então, no Facebook dele, vocês vão poder opinar dentro de três opções de capa a partir de hoje à noite. Quem quiser opinar, claro, vai poder entrar lá e opinar sobre qual capa prefere. No Facebook do autor. Então, basicamente é isso. A gente pretende reforçar a literatura aqui da nossa região, principalmente do estado do Pará. Teremos poucos livros. Tem mais um de história que estamos começando a organizar, que é de uma autora. É um trabalho acadêmico. Nosso pés é muito acadêmico. Então, é um trabalho sobre a devoção no cemitério da soledade. É a história dos cultos e devoções. É de uma autora muito especial chamada Sigler. Estamos trabalhando. Sigler Gomes. Então, esses são os projetos que temos em andamento. Eu também tenho um projeto de um livro de contos, mas acho que já extrapolei o tempo. Estou organizando uma questão minha mesmo de um livro de contos. A ideia em si não é tão inovadora. São contos em que os objetos são usados de uma forma inadequada e acabam causando o mal. A ideia de produzir esse livro surgiu quando eu li a Artur Viana, que é um dos grandes historiadores e escritores que tivemos aqui na região. ele tem um livro sobre as epidemias no Pará e nesse livro quando ele fala das epidemias ele narra casos que se tornaram populares aqui dentro da cidade em que pessoas usaram objetos revoltadas com contagem de que sofreram usaram objetos para propagar doenças. tinha gente que sabia que tinha varíola por exemplo escondia das autoridades pelo menos era linda se espalhou pela cidade e que ao saber disso se escondeu perdeu algum parente por falecimento e espalhou lençóis na sacada na varanda de sua casa na frente de sua casa com a intenção mesmo de espalhar a doença então nesse ambiente eu vou criar uma obra ficcional vai ser um conto o primeiro conto e estou desenvolvendo alguns outros sempre com essa ideia de que os objetos sendo utilizados de uma forma inadequada eles podem fazer o mal é uma função diferente então eu acho que a maior parte dos meus projetos e o que eu fiz dentro da literatura eu acabei de dizer Mianza obrigado pela oportunidade está sem som muito muito legal conhecer geral da tua história a história de todos os participantes hoje da nossa live todos a seu modo demonstraram que a literatura tem um papel importante na vida e que vocês aqui fazem parte hoje da força literária né o cenário literário que tanto precisa que os seus agentes seus escritores seus leitores profissionais da área estejam o tempo todo trabalhando para que a literatura tenha o reconhecimento que ela merece porque a importância ela tem a importância de transformação social ela tem vamos fazer o seguinte deixa eu frisar para vocês uma coisa aqui que o Geraldo já adiantou que é a de que hoje nós temos dois livros para serem sorteados se encontram no poder do Geraldo o Geraldo vai fazer o envio mas nós vamos sortear hoje no final da live nós vamos encerrar perto das três horas estamos quase com o nosso tempo já caminhando para ficar mais apertado vamos sortear esses dois livros que são qual Geraldo me repete o nome Os Porões da Ditadura Os Porões da Ditadura o livro da Capona editora e Segunda Guerra Mundial A Cobra Vai Fumar gostei muito desse subtítulo A Cobra Vai Fumar é show de bola como é que nós vamos fazer as pessoas que estão comentando no final da live eu vou mostrar o papelzinho com nome que eu já estou escrevendo aqui nós vamos embaralhar vamos amassar embaralhar e aí faço o sorteio aqui as cegas para nós definirmos quem é que vai ganhar um e quem vai ganhar o segundo livro então para participar é muito fácil só você comentar aqui não precisa ser o que comenta mais basta que conste um comentário seu aqui pode ser comentário avulso pode ser uma pergunta para os nossos participantes se você quiser fazer uma pergunta você pode fazer que eu vou direcionar essa pergunta para quem você deseja então participe para você concorrer a esse livro no final da live agora bora fazer o seguinte vamos falar sobre processo criativo eu quero entender um pouquinho como é que vocês produzem os textos de vocês quando eu falo de processo criativo eu estou me referindo à forma aquele jeitinho que o escritor tem de produzir como é a captação quando ele tem a inspiração até o momento em que ele senta na frente do computador ou na mão mesmo para escrever a sua obra eu já li sobre escritores por exemplo só para ilustrar que gostavam de produzir seus textos em pé passavam três horas cinco horas em pé na escrivaninha eles não conseguiam escrever sentados nada disso tinha que estar em pé com uma xícara de café do lado isso por exemplo seria um método de produção ele gosta de produzir em pé existem escritores que gostam de produzir aos poucos existem escritores eu me lembro que o Henry Miller gostava quando ele ia produzir de se trancar no quarto e passar enquanto ele não terminasse o texto ele não saia de dentro do quarto então eu quero entender como é esse processo produtivo de vocês desde a inspiração a captação poética do que vocês vão falar até o produto final que é o texto e vamos começar logo com a Ana Camelo Ana Camelo explica para a gente como é o método produtivo o processo método produtivo o processo criativo ele é uma coisa muito individual de cada autor tem pessoas que produzem com mais constância ou fez não eu sou a pessoa que acaba demorando um pouco para entrar naquele processo criativo naquele lápis de inspiração eu faço uma comparação que meus amigos acham engraçada que eu digo que é como um espirro eu sinto que está vindo e aí quando eu vejo eu preciso escrever eu preciso anotar uma ideia eu preciso gravar um áudio qualquer coisa para registrar aquele momento de inspiração e eu pego inspiração nas pequenas coisas da vida nas nuances de sentimentos que a gente carrega enquanto pessoas muito particulares muito plurais também e é basicamente isso geralmente eu começo a escrever e eu imagino curiosamente cores eu sempre imagino como as cores vão estar postas na minha qual vai ser o papel delas eu acho que isso dá para mim uma nuance do sentimento que eu quero passar das coisas que eu quero deixar bem organizada e claro nas minhas produções assim como também as estações do ano se está calor se está frio às vezes um um cheiro específico um perfume ou mesmo um sentimento eu acho que o meu processo de escrita ele vai por esse lado Quais são Ana as tuas inspirações em quem você se espelha para ser escritora em quem eu me espelho uma pessoa específica ou eu acho que eu eu tento me espelhar na pessoa que eu quero ser no futuro eu penso sempre para frente então quando eu escrevo algo eu sempre tento projetar um desejo uma inspiração minha algo que eu queira melhorar em mim ou que eu queira melhorar no mundo ou na minha própria casa coisa desse tipo Ok vamos passar aqui para o Fernando Fernando traz para a gente um pouquinho de luz sobre como é o processo criativo eu comecei com frases reflexivas de um livro que eu fiz de 320 frases depois eu fiz da Amazônia e o processo criativo funciona com um único projeto eu estou deitado venho uma ideia aí começo a escrever no papel e depois eu passo tudo para o computador e depois eu vou no KDP da Amazônia e escrevo lá o o arquivo em em PDF PDF não no Word que ele transforma para ebook e quando é livro físico eu formato ele em design e depois ele transforma também e faz o livro impresso esse é o meu processo criativo e com as oficinas eu já elaboro meu livro na gráfica print e levo já o livro montado para as crianças montarem esse é o processo que eu utilizo nas minhas obras você sempre produziu assim primeiro manualmente que pelo que eu entendi você manuscreve né a história depois que você passa para o computador tem uma tem um motivo do porquê que você ainda mantém essa produção porque que você optou por essa produção não não eu tenho uma folha de papel a quatro que eu geralmente tem borrão que eu imprimo muito e transformo ela em quatro e escrevo nas folhas de papel a quatro depois passo para o caderno e depois jogo as folhas de papel rádio e jogo as folhas de papel no lixo e fico com o caderno só com já a ideia pronta e depois do caderno eu passo para o computador é assim o processo eu faço isso porque as minhas frases são curtas e dá para fazer desse modo né ok Bia não te esconde tua vez agora essa aí ia pegar o negócio que coisa basicamente meu processo criativo é caos sangue suor e lágrimas brincadeiras do BTS a parte até pouco tempo atrás eu costumava escrever tudo no caderno e escrevia em sala de aula porque a minha concentração é uma das melhores então escrevia em sala de aula escrevia onde dava pelo caderno depois eu digitava e digitava e dava um nome na minha coluna e digitava imprimia revisava digitava mas como como esse ano eu tinha prazo por causa da boreal eu tive que aprender na mar a escrever o manuscrito diretamente no computador mas mas era basicamente escrevia tudo no no caderno em caderno tudo eu tive o meu dia meu primeiro livro da duologia eu escrevi ocupando quatro cadernos que eu comprava tudo na mão pra mais de duzentas e poucas mil palavras e reescrevi na mão e mas agora eu tô tendo que aprender na mar a escrever diretamente no computador eu uso um aplicativo o Q10 que ele ocupa toda a tela e tem barulho de máquina de escrever porque eu me distraio fácil e também tem timer eu faço geralmente sprints que são tipo a técnica pomodoro coloco tipo 40 minutos eu tento escrever ao máximo nesses 40 minutos então meu tempo de foco coloco alguma música assim que eu não conheça foi como eu comecei a escutar música indiana BTS K-pop esses negócios assim porque eu não conhecia então eu não ia me perder tentando cantar e é isso geralmente eu só escrevo de madrugada essa técnica que você citou que você escreve você coloca um time para você escrever dentro de 40 minutos você acha bacana como foram os resultados geralmente eu consigo escrever se eu estou no dia bom geralmente eu consigo escrever mais ou menos quase mil palavras em 40 minutos por aí mas se não está um dia bom nem em uma hora sair 300 palavras então às vezes eu iria porque como eu sou uma pessoa que geralmente tem um déficit de atenção então eu não consigo me concentrar por muito tempo então eu preciso de tempos limitados de foco que aí eu me foco totalmente por aquele pequeno espaço de tempo totalmente naquela escrita e é quando eu seguro na mão de Deus e vai geralmente esse ano também que eu estou aprendendo esse ano que eu estou aprendendo também a planejar as histórias porque até pouco tempo atrás eu fazendo cursos eu conheço assim vou comprando um bando de cursos de escrita para aprender a planejar a história justamente porque esse ano na Boreal eu tive um prazo limitado eu tinha pra seguir fazer uma releitura então eu tive que aprender na marra a fazer outline a fazer planejamento aprendi a fazer escaleta tipo pelo excel gente aprendi a mexer em excel e antes eu era o tipo de escritório que fala um jardineiro que é você vai escrevendo na hora que vai segurando a mão de Deus e depois você que vulte pra reescrever era o que eu fazia esse ano eu tô tendo que esse ano eu aprendi a me organizar um pouco melhor pela graça do Senhor Jesus mas ainda é um pouco desorganizado mas tá indo melhor do que era antes foi mais fácil pra na parte da edição de reescrever etc eu acho legal principalmente quem tá acompanhando a live neste momento é perceber que não existe uma fórmula única pra produzir seus textos se por acaso tiver algum escritor nos assistindo que ainda tá tentando se encontrar tá naquela questão de querer saber qual é a fórmula mágica pra se tornar escritor pra produzir seu texto vocês podem ver por todo esse mosaico que nós temos agora de que você vai ter que encontrar seu caminho irmão vai ter que encontrar tua vibe brother porque todos nós aqui estamos batalhando pra ver contra a nossa e às vezes uma fórmula é você que lute e às vezes uma fórmula não funciona pro outro por exemplo eu ouvi aqui eu acho que foi a Bia se não me falha a memória o Fernando que disseram que ainda manuscrevem o texto eu não consigo mais manuscrever me falha tô tentando puxar aqui na memória quando foi a última vez que eu escrevi mais do que um parágrafo eu tô totalmente eu reconheço isso eu estou totalmente dependente de computador as poucas provas de concurso público que eu fiz que precisou fazer redação eu terminei o texto com bolhas nos dedos então eu já não consigo essa técnica mas veja que essas técnicas vão se adaptando cada escritor vai encontrando seu caminho pra produzir o seu texto sua obra a melhor forma melhor horário pra você traduzir pro papel aquilo que você quer em termos de história da sua ficção nós temos umas participações aqui legais legais que eu vou colocar na tela o Flávio Vidigal desculpe o atraso a transmissão dá pra mim ouvir o processo de escrever é um dos atos mais solitários é nele que o escritor vai sabendo muito de sua visão de ideias aos convidados boa tarde então transmissão de boa tarde pra todo mundo nosso querido Flávio Vidigal Fátima Nunes achei muito interessante todos os projetos o mini livro grande incentivo à leitura desde pequeno os inúmeros projetos do Geraldo e as meninas também em suas buscas estou adorando grata Cleonete Ribeiro tive a oportunidade de ler alguns textos da Ana Camelo textos muito criativos engenhosos e com finais bem fechados amei cada texto Isabela Christian a Bia me definiu quando eu procuro escrever algo olha aí Bia já tem uma irmã de gêmea a gente que lute a uma gêmea de produção textual a gente que lute sou do mesmo jeito olha ela está dizendo aqui sou do mesmo jeito vou até seguir as dicas dela Flávio Vidigal sem dúvida não há fórmula tudo é muito trabalho organização intuição e atualização de suas captações das experiências de sua expressão de sua visão de vida vamos ouvir agora nosso querido Geraldo se não me falha a memória está faltando o Geraldo e a Heloísa pode falar Geraldo bom sobre o meu processo criativo ele mudou muito ao longo dos anos antes eu era muito solitário mas a profissão de professor fez eu repensar tudo isso hoje em dia eu trabalho muito a escuta o papo da escuta para encontrar os temas e trabalhar por exemplo o trabalho que escrevi sobre a história das mulheres com 21 meninas dentro de uma sala de aula foram cerca de 3 meses trabalhando e revisando levando textos a elas partiu de inquietações das minhas alunas elas relatavam problemas na vida comum delas de violências contra a mulher então a partir disso a gente resolveu trabalhar como foi a história das mulheres com elas o trabalho que desenvolvi ano passado o último livro mais longo a gente discutir e produzir as cartas para o Chico Buar surgiu da inquietação dos alunos se discutia muito a questão da ditadura militar se ela aconteceu se não aconteceu havia um processo de negação muito forte no ano passado então eles me traziam inquietações de assuntos que vinham nos jornais e a partir disso eu fui e trabalhei com eles essa temática o trabalho por exemplo eu tenho um conto feito que parte também do que eu vi de minhas alunas que estão privadas de liberdade elas reclamam muito nos feriados então essa editora que eu acompanho escreve alguns contos em concursos com eles que é a Cartola sugeriu que escrevêssemos sobre o carnaval então eu escrevi sobre a experiência de estar recluso no carnaval da pessoa estar sem liberdade privada de liberdade né cumprindo uma medida de restrição então meu processo envolve muito a escuta a leitura também mas sobretudo a escuta nós temos participação aqui da Thalita Silveira que disse me arrisco em escrever poemas a galera do manuscrito muito me representa sabe que eu vou virar minoria aqui mesmo gente só eu que que não escrevo mais não manuscrevo mais olha nós estamos tendo problema pode mostrar um negócio pode sim fique à vontade eu estava falando que eu vou por quatro cadernos no meu primeiro livro da duologia eu fui atrás do negócio empoeirado é isso daqui dá pra ver eita pau pereira dá dá pra ver sim tem como tu abrir só pra gente dar uma olhada neles uma página pelo menos olha aí gente massa demais até parece coisa de papira então quase quebrando o meu pulso pra pegar isso muito legal Bia você mostrar pra gente aí essa tua produção e que serve inclusive como material histórico da tua carreira isso é uma recomendação que eu faço que é uma coisa que eu por exemplo não observei muito no início da minha carreira que era e guardando tanto os originais das obras que eu escrevia quanto alguns eventos que eu participei não me preocupava em ter foto fazer registro nada é muito interessante a gente guardar todo esse nosso material que vai servindo pra nós sempre termos um TBT legal sobre a nossa carreira olha Maria Luísa você tá ouvindo a gente? Maria? precisa só ligar o áudio Maria tá muito tá muito ruim a internet aqui estamos te ouvindo compartilha pra gente um pouco do teu processo criativo assim é o processo em si também é meio caótico só que eu tento me planejar o máximo que dá tipo é pelo menos organizando as cenas assim por ordem de acontecimento e geralmente assim o iniciozinho do processo é quando eu tenho a ideia né ela pode ser tanto de uma cena de um diálogo ou do plot todo vamos dizer assim aí eu já abro um documento abro um caderninho abro um bloco de notas e anoto essa cena esse diálogo ou esse mini plot que é tipo a sinopse já com uma ideia mais geral e às vezes eu começo também o capítulo em si tipo eu tive uma ideia de uma cena acontecendo já na hora e abro o que eu tiver na mão assim geralmente o computador eu passo o dia aqui ou o celular pra eu poder anotar essa cena já como ela veio à mente e daí tipo partindo do que eu tenho escrito eu já vou organizar tipo ver os personagens ver a aparência deles personalidade e montar mais a história mais estruturadinha né agora a parte de inspiração ela é bem aleatória tipo eu posso me inspirar em cenas de filmes ou trechos de livros ou geralmente geralmente livros de amigas escritos de amigas ou assim no meio de uma conversa também surge uma ideia eu vou lá e anoto isso desde desde que eu escrevia no colégio eu sempre tive muita ideia e eu chegava a anotar assim não por escrito mas fazendo desenho tipo eu tenho esse personagem que ele é assim assim e usa uma espada e tem um cabelo assim e ele faz isso aí eu desenho o personagem e escrevo as características do lado e também é eu anotei aqui enquanto vocês estavam falando né o que me vinha na cabeça que eu também me inspiro quando eu vejo uma coisa que eu não gosto numa narrativa é assim uma coisa que eu considere ruim ou cara esse tecido feito do jeito aí eu vou e anoto eu anoto como eu gostaria que fosse é basicamente uma fanfic só que já mudando né fazendo os personagens serem meus originais e raramente acontece de eu me inspirar é tipo literalmente em música tipo eu tô ouvindo uma música e a música cena não é o diálogo aí eu vou e anoto também e é recentemente eu percebi recentemente vamos dizer assim quando eu tava pra reta final do meu primeiro livro né o Armadilha pra Lobos eu tinha uma cena mais agitada e eu comecei a ouvir death metal death metal e é tipo assim me isolo do mundo entendeu tipo é o cara gritando aqui e eu gritando por escrita eu gostei muito assim desse método eu basicamente me isolo com músicas que realmente me tiram de onde eu tô e me levam pra dentro da minha cena aí é basicamente isso olha enquanto vocês estavam falando aqui tinha chuva de comentários sobre a participação de vocês palavra de estímulo aqui dizendo pra Bia deixa eu ver se eu consigo encontrar um momentinho é aqui Leonate Ribeiro Bia guarde porque esse é o início do seu legado Ana Lúcia está tudo guardado eu sou eu sou o tipo de pessoa que guarda até folha de papel de não sei quando guardo o MSN de papel da escola eu guardo tudo a Maria sabe que eu guardo a acumuladora eu guardo todinho né gente eu guardo empoeirado mas eu guardo Ana Lúcia Araújo direto de Portugal Bia que incrível eu consegui criar em registro manual eu que nasci há 10 mil anos atrás se tiver de escrever a mão sofro bloqueio total olha aí tá todo mundo encantado com com a tua técnica criativa aí de escrever de manuscrever Fátima Nunes imagina a grandeza de conteúdo que é para o Geraldo a convivência eu imagino a convivência com as meninas privadas de liberdade já tive essa experiência no teatro foi espiritualmente grandioso para minha vida e personagem parabéns olha gente eu vou fazer o seguinte eu vou só jogar mais um último aqui porque esse comentário me desafiou deixa eu colocar Isabela Cristian boatos de que o Francioli junto com os adolescentes que fizeram abaixo-assinado para não cancelarem o Tik Tok no Brasil brincadeira Isabela Cristian vai plantar batata brincadeira meu bem olha muito obrigado pelo teu comentário aqui achei muito divertido muito divertido mesmo mas deixa eu te dizer cara entra no Tik Tok agora eu já todo mundo que tu está vendo aqui na tela Isabela tem Tik Tok não fica de fora todos nós estamos fazendo lá um caminho também para ganhar e para fazer a nossa obra e ir para frente olha manda tua experiência com o Tik Tok aí Bia tem e não tenho viu porque eu só baixei porque eu não estava conseguindo fazer usar o fundo verde no Instagram não estava funcionando para mim eu tinha que fazer o resumo de 12 chamadas perdidas para promover na página da Boreal inclusive sigo a Boreal e eu não estava conseguindo eu fui baixar o Tik Tok eu consegui usar o ponto verde para para fazer o resumo e depois de comecei 5 horas da tarde terminei 11 da noite para aprender a resumir e depois eu desinstalei mas ainda está lá a conta quando eu vou voltar sabe Deus olha eu acho que plataforma inclusive eu vou aproveitar eu acho que não tem mais ninguém que falte falar não né sobre esse tema eu acho que eu já ouvia tudo se tiver mais algum pode levantar a mão se eu esquecer por acaso se não a gente já aproveita essa abordagem do Tik Tok agora para falar sobre o tema que acabou nos unindo ao longo desta semana uma viagem que está encerrando hoje a noite que é o nosso workshop o workshop que eu estou ministrando pela Fundação Cultural do Pará foi a organizadora através do DART que é encabeçado pelo Alfredo Guimarães Garcia então o DART está realizando nesta semana e na próxima alguns eventos que fazem parte ali de um projeto nós tivemos o workshop comigo sobre marketing digital voltado para o público que é o escritor para o escritor mas também para outros tipos de vendedores e artistas que querem usar a rede virtual para divulgar o seu trabalho temos ainda em andamento o workshop com o Douglas da Folhando sobre escrita produção escrita técnicas de escrita e tudo mais semana que vem nós vamos ter novamente porque essa é a primeira turma semana que vem tem a segunda turma tanto para o meu workshop quanto para o workshop que o Douglas está fazendo na quinta e na terça tivemos dois webinários para conversar sobre mercado editorial e sobre produção literária aqui no Pará produção literária contemporânea quem está nos assistindo e deseja participar da turma dois seja do workshop que eu estou fazendo sobre marketing digital ou seja sobre a produção escrita com o Douglas é bom vocês darem uma visitada na página do Alfredo ou da Fundação Cultural do Pará que vai ter o link lá ou aqui na minha página também que tem um link para vocês fazerem a inscrição e estarem conosco na turma dois que começa na segunda-feira hoje por volta das 16 horas eu vou estar por volta das 18 horas eu vou estar me despedindo dessa primeira turma e nós propomos propusemos que esta live fosse também uma atividade extra para o nosso workshop e agora eu vou chegar na pergunta final que eu vou lançar para os participantes depois a gente faz o sorteio e encerra a nossa live que é sobre a construção do seu nicho da sua plataforma e do seu tema e isso aqui é muito importante eu frisei para eles e vou passar aqui para quem está assistindo a live se você pretende trabalhar com marketing digital apresentando o seu produto apresentando a sua arte a sua carreira ou então a sua luta social seja o que você for fazer dentro das redes sociais você precisa ter em mente como ponto de partida que você precisa definir o seu nicho ou seja o público com o qual você quer dialogar o público que você quer alcançar com o seu produto e engajar no seu trabalho depois dentro desse nicho você precisa saber qual é a sua plataforma ou seja quais são as ideologias que você quer alcançar e transmitir através do seu trabalho e dentro dessa ideologia e desse nicho você vai trabalhar a questão dos temas que você quer abordar a minha última pergunta que eu vou passar aqui para vocês é o público que está assistindo quando procurar o Geraldo a Bia o Fernando a Ana a Maria qual é o nicho a plataforma e os temas que eles vão encontrar vocês trabalhando fique à vontade eu vou começar aqui com o Geraldo e depois nós vamos seguindo um a um para tratar sobre esse tema Bom, sobre os temas que a gente trabalha eu trabalho muito com educação com ensino com história até mesmo os meus trabalhos de ficção eles têm um envolvimento com a história partem de temas históricos então ao me procurar procurar o meu trabalho certamente vão encontrar esses temas em em discussão em destaque inclusão né são esse é o nicho no qual eu trabalho tá e para encontrar o meu trabalho principalmente no no Facebook pode ser no meu pessoal ou no da página da editora cabana que é arroba editora cabana certo certo ok muito obrigado geral por ter nos apresentado aí não eu te agradeço por você ter apresentado aí pra gente o seu nicho sua plataforma e seu tema vamos ouvir agora a Bia meu Deus tá meu nicho é normalmente literário voltado para leitores leitores do livro LGBT e também escritores fanfic original que seja e seus dramas de escritor porque aqui a gente tá pra chorar e rir ao mesmo tempo da nossa própria desgraça existencial e a plataforma é voltada para mais literatura representativa responsável drama um pouco disso e os temas são de choro de vida de escritor drama da vida de escrita representatividade na literatura surto por livros que estão saindo umas resenhas e é por aí ótimo Maria Luiz Oi tá tudo certo? tudo certo vamos te ouvir quer me ouvir? ok como nicho como nicho eu defini leitores de livros LGBT mas não especificando o público LGBT em si porque não é só LGBT que lê não é só esse nicho que a gente quer atingir a gente quer leitores que buscam esses livros e seria mais um público jovem adulto assim de 20 a 30 anos mais ou menos 25 30 que eu sinto que eu atingiria mais esse 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 público aí a minha plataforma seria difundir mais uma representatividade com foco em etnia e na no como é? na comunidade LGBT aí no caso difundir essa diversidade étnica porque não é só homem branco cis hétero que existe né então a gente vai dar uma ampliada nisso que é basicamente o meu foco e o tema os temas é eu tomei uma liberdade de sair um pouco da escrita porque na minha vida eu não tenho como separar o desenho da escrita né tipo da minha narrativa então eu coloquei uma intersecção entre desenho e narrativas aí como seria isso? seria eu fazendo um quadrinho de uma cena de um livro vamos dizer assim como veio na minha mente eu li aquela cena e fiz um quadrinho assim de quatro quadros mesmo ou também um que eu fiz só uma vez e eu gostei que foi fazer uma ilustração de um personagem sobre o qual eu quero discutir aí no caso eu tenho essa ilustração no caso funcionaria mais pro Instagram né fazer essa ilustração e discutir que reflexões aquele personagem ou aquela cena aquele livro me inspirou aí no caso eu fiz só uma vez isso que foi com a personagem Bertoleza do do Cortiço né do livro Cortiço do Álvaro de Azevedo onde eu fiz ela vamos dizer com superpoderes só que no texto em si eu discuti como essa personagem foi deixada de escanteio quando ela é basicamente a base que faz o Cortiço acontecer né então o meu tema seria essa intersecção entre a minha arte visual e a escrita e a leitura eu me dizer assim é isso muito legal Heloís muito obrigado pela sua participação aqui e de apresentar pra gente de criar essa expectativa em quem está assistindo do que eles vão encontrar quando eles procurarem acesso a tua carreira e as tuas obras esse gente nicho plataforma e temas já faz parte do planejamento dessa carreira de escritor gerenciamento de modo aqui a gente tem a parte ideológica eu tenho o sonho de ser escritor beleza mas você também tem uma parte de planejamento dessa carreira que é isso o que todos eles tiveram acesso a informação e foram construindo ao longo dessa semana e estão compartilhando com vocês aqui o que é que falta Fernando? Bom o meu nicho é 80% é infanto juvenil a minha plataforma é socioambiental com o desenvolvimento da Amazônia da falda e flora e o meu tema é Amazônia e frases curtas da Amazônia também e de outros temas correlato que me vem através de insights eu não tenho um tema assim específico vai da inspiração que vem no momento ou de mini projetos que eu faço para edital é isso muito bom eu esqueci alguém todos já falaram a Ana já falou não né Ana está falando você né ainda não fique à vontade Ana o meu publicual com certeza seria os amantes da literatura LGBT como um todo como as minhas claro não são só pessoas LGBTs que consumem esse tipo de obra e também a minha minha plataforma seria dar protagonismo de certa forma e explorar as diversas questões e conflitos internos e externos que existem né não só de uma maneira não só de uma maneira estereotipada porque existe uma uma tendência a essas produções de centrarem de forma muito fechada em cima de como a sofrimento falou a questão de ser só representado um homem branco ou cis enfim mas realmente explorar as várias nuances que existem dentro né desse infinito meio de possibilidades e em questão a tema eu eu ando trabalhando as diversas manifestações da literatura porque a literatura ela ela acaba explodindo e encostando em vários outros tipos de arte então no caso eu procuro pesquisar e conhecer outras produções e adaptações de produções de outros países que são focadas no nicho de literatura LGBT e eu acabo focando em análises de personagens análises dessas às vezes webtoons quadrinhos ou até mesmo novel com os livros e eu sempre tento trazer esse tipo de conteúdo no meu TikTok e em breve no meu Instagram se tudo é certo perdão faltou o meu áudio então nós já estamos daqui a mais de uma hora na nossa conversa o tempo voou nós aprendemos um pouquinho mais conhecemos um pouquinho mais sobre a carreira e a produção de todos os escritores que vocês estão vendo aqui tivemos uma participação em massa e agora eu vou só preparar aqui para vocês o papelzinho das pessoas que comentaram agora por último para poder participar do sorteio quem não estava online ainda no início da transmissão nós dissemos que tem dois livros para serem sorteados aqui Geraldo tem como mostrar a capa pessoal ver novamente enquanto eu anoto aqui o nome da galera que entrou depois e os títulos os títulos dele pode falar fique à vontade isso aqui é no esporon está duro ok e esse aqui é segunda guerra mundial a cobra vai fumar nós vamos agora gente sortear esses dois livros por ordem o Geraldo escolhe aí qualquer um for o primeiro mas só para constar aqui que nós tivemos a participação por último aqui de uma galera muito especial Flávio esteve conosco Ana Beatriz Castanheira comentou aqui também muito grata por ter tido a oportunidade de ler textos e histórias da Ana orgulho apenas querida poetisa Rosa Valdim também está conosco aqui e olha só Giroto Brito Giroto Brito é o editor-chefe da editora Parágrafo uma das editoras de maior destaque hoje aí na Amazônia e que tem sido responsável por manter acesa a chama da literatura e por lançar autores também então já fica a dica né que eu acho que o Giroto Brito entrou aqui para caçar talentos tá editor-chefe quando entra em live assim com escritores ele está caçando talentos então Giroto fica de olho aí nos nossos talentos aí nossos diamantes aí que estão na live e muito obrigado pela tua participação aqui conosco olha Vanessa Martins eu acho que a Vanessa ainda não tinha colocado o nome peraí Vanessa Martins comentando aqui eu estou lançando na tela Martins comentando aqui eu estou lançando deixa eu jogar para a tela antes antes de eu fazer a Bia que teve um problema aqui ela saiu deixa eu colocar ela na tela novamente acabei de colocar a Bia já está conosco olha Giroto começou aqui lança no Giroto e de a Maria deixa eu aguardar ela retornar porque ela vai já retornar enquanto isso eu vou fazendo menção aqui a quem esteve online conosco Rodrigo Chagas gritando pela Ana a Ana hoje trouxe uma claque aqui de gente muito apaixonada pela obra dela ó Rodrigo Chagas vai entrar aqui no sorteio agora eu vou já colocar aqui a Maria de volta um momentinho já apareceu é Maria é Maria já retornou conosco olha para ser uma coisa bem transparente para vocês deixa eu me colocar aqui na tela rapidinho em solo vou mostrar ó depois vocês podem parar o vídeo e ver Rodrigo Chagas estou enrolando colocando aqui Vanessa Martins se alguém comentou e não leu o nome por favor corre aqui e informa antes de eu fazer o sorteio Giroto Brito editor da editora Parágrafo que veio aqui na live caçar talentos tenho certeza que já vai ter escritor aí que participou da live que vai sair com o contrato gente eu não estou entendendo nem a minha própria letra mas é Cleonete Ribeiro Cleonete Ribeiro enrolando eu não estou nem olhando para não ver o tamanho Poitiza Rosa Valtim Rosa Valtim Márcia Camelo Isabela Cristian Isabela Cristian não vou esquecer essa cutucada aí do TikTok não tá vou te dizer que vai ter volta em algum momento eu estou registrando aqui na minha agenda de coisas para me vingar e vou deixar aqui guardado vai e volta Flávio Vidigal Alice Vilhena Éder Monteiro Ana Lúcia Araújo olha Geraldo tosse para Ana não ganhar porque se ela ganhar vai pagar o frete para Portugal só que eu te digo brincadeira gente tomara que a minha amiga de Portugal ganhe também olha Thalita Silveira eu não vou nem usar falar esse sobrenome mas é Raíssa eu acho que é Crepel não sei se as nossas participantes podem me dizer que a pronúncia do nome mas Raíssa Aldinha Camelo Ana Beatriz Castanheira Fátima Nunes eu acho que eu já tinha falado Aldinha Camelo me refresca a memória mas eu acho que eu já tinha falado Aldinha Camelo é se não me falasse a memória eu já tinha posto ó o pessoal tá vacalhando de mim aqui eu tô há tanto tempo sem praticar manuscrito que não tô entendendo nem minha própria letra é verdade é verdade é verdade deixa eu colocar aqui a Bia que ela saiu pra gente fazer o sorteio a Bia tá de volta na tela e lá vai gente tá tudo aqui ó ó caiu um aqui vou dar uma embaraçada bacana caiu uns peguei de volta ó deixa eu colocar aqui em primeira tela pra vocês verem melhor embaraçando 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 quem será que vai levar o primeiro livro Geraldo prepara já pra mostrar aí a foto dele lá vai vou fazer até as 7 eu vou até virar eu vou escolher pra cá peraí vamos ver quem foi que ganhou Fátima Nunes Fátima Nunes acabou de comentar aqui vai Geraldo qual é o livro que a Fátima Nunes vai ganhar esse é o Segunda Guerra Mundial na Segunda Guerra Mundial vamos pro Segundo vamos pro Segundo lá vai vou tirar um aqui vou olhar lá vai é a moça do sobrenome difícil Raíssa Raíssa eu acho que é Crepe alguma coisa assim Raíssa então Fátima Nunes e a Raíssa acabou de ganhar nos porões da ditadura o que vocês vão fazer o Geraldo vai procurar vocês depois pelo nome aí no Facebook vocês vão conversar em box a questão do endereço e a questão do envio tá então ou vocês procuram o Geraldo no Facebook dele ou ele vai procurar vocês depois pelo nome e aí vocês conversam no inbox pra ver essa questão do envio como é que vai ser a Raíssa acabou de achar graça aqui porque eu não acertei o teu sobrenome é difícil Raíssa é difícil o teu sobrenome olha vou jogar aqui na tela pra gente se despedir e eu vou pedir só que vocês vão ter assim um minutinho dois minutinhos pra fazer a sua consideração e despedida tá bom gente acabei de jogar a Maria e a gente já vai começar pela Maria Maria um minutinho um minutinho e meio pra você fazer suas considerações finais bom gente muito obrigada por assistir a live gostei muito do que eu aprendi por aqui essa semana e vai ter encerramento hoje conheçam a associação boreal é arroba aborealbr em todas as redes e comprei meu livro armadilha para lobos que tá na Amazon é um ebook tem um casal de duas meninas e é uma releitura de chapeuzinho vermelho meu primeiro livro e tem ilustrações também minhas porque eu não consigo separar a escrita de ilustração é isso beijo muito obrigada e me sigam em arroba eloise albu qrq no twitter geraldo manda daí geraldo então boa tarde a todos obrigado ao franciores pela oportunidade de mostrar o trabalho agradeço a todo mundo que estava online nos assistiu e vocês podem me encontrar no meu facebook ou no facebook da editora cabana desejo uma boa tarde a todos e agradeço os livros eu vou enviar vou procurar a inbox dos sorteados beleza aproveitem que vocês vão se procurar e já firmam uma amizade lá é uma parceria ao longo da estrada de escritor aí do geraldo aproveito e já apresento os outros projetos para os ganhadores do livro geraldo olha fernando fala com a gente aí um pouquinho agradeço ao franciores por ter proporcionado esse evento maravilhoso a fundação cultural do pará também gostaria de agradecer a quem esteve presente com a gente quem vai assistir depois gostaria de indicar meu nome fernando o dinheiro monteiro na rede social do facebook ou mini livro também na rede social de qualquer rede social que vocês desejarem então eu gostaria de agradecer a todos e obrigado beleza vamos agora para a Bia Bia Góes e aí suas considerações finais a Bia vocês perceberam que ela começou meio tímida mas já está toda solta agora no final da live bora Bia as considerações finais que absurdo obrigada a todos que assistiram tu ri né e conheça como a Maria disse conheça a Boreal a gente está no twitter a gente está no instagram e vocês podem me encontrar principalmente pelo twitter e compartilhando coisas sobre escrita algumas vezes dramas existenciais e no facebook principalmente compartilhando o meme que nem uma maluca no momento fazendo mais campanha predilça mas enfim no instagram faltou atualizar algumas coisas no instagram profissional mas por enquanto é o que temos comprem nossas chamadas perdidas que está na amazon que é uma releitura de cinderela com protagonismo gay e trata também sobre dramas familiares porque eu não vivo sem drama e é uma ficção adolescente leve divertida e acho que é isso e até breve para mais novidades obrigado a todos que assistiram e vamos continuar lutando né porque o trabalho nunca acaba a gente que lute né Bia a gente que lute olha só falando para todos vocês que participaram da live aqui na tela ou os que participaram comentando que a minha amiga Isabela Christian ela deixou à disposição de vocês o trabalho que ela tem que é o Cuíra Literária um trabalho de divulgação nas redes sociais que ela faz justamente da produção literária do Pará tanto aquela dita mais clássica quanto a contemporânea então ela deixou inclusive um comentário aqui dizendo que se vocês quiserem divulgar a obra de vocês carreira de vocês procurem depois podem assistir o vídeo e procurar o Facebook da Isabela Christian e adicionem ela e conversem lá porque aí ela divulga o trabalho de vocês também nesse projeto de rede social que ela tem que tem sido muito importante eu tenho acompanhado viu Isabela eu só acho que você deveria expandir também para Isabela Christian cuira literária versão tiktok tá esteide pra lá também que vai fazer sucesso olha temos agora a Ana com a sua consideração final bom eu quero agradecer todo mundo que assistiu a live agradecer o Vianza também por essa semana do workshop que eu aprendi ótimas coisas com certeza vai ser algo que eu vou implantar no meu dia a dia e no meu processo agradecer todo mundo que comentou que me deu um pouco de carinho Cléo Alice Rodrigo minha mãe que está assistindo são pessoas que me apoiam muito que tenho muita fé no meu trabalho e no meu futuro muito obrigada a todo mundo gente nós vamos encerrar nossa live agora pode falar pode falar Ana ah não é só caso queiram me procurar no Instagram ou no TikTok é Ana Camelo lá e em todo lugar é só procurar Ana Camelo nas redes sociais beleza então eu vou até fazer esse pedido aqui pra todo mundo que está na line na live que já assistiu ou vai assistir o vídeo depois que terminar o vídeo vai continuar na timeline pra você que está acompanhando até este momento do vídeo que procurem todos os escritores que estão aqui participando e que adicionem eles nas suas redes sociais hoje a rede social é o caminho que nós temos pra fazer a nossa produção chegar até você as grandes mídias inclusive eu expliquei isso pra todos eles no nosso workshop que as grandes mídias hoje são um acessório porque elas dedicam pouco tempo à arte da literatura aos livros ao fomento literário então como eles dedicam pouco tempo acaba que a rede social hoje é um canal prioritário pra divulgação literária pra divulgação das nossas obras inclusive a resposta o feedback que a gente tem nesse trabalho é muito interessante daí porque nós hoje vamos encerrar a primeira turma do workshop sobre marketing digital voltado para o público dos escritores quem quiser pode participar semana que vem na segunda turma a Heloísa tava tentando entregar aqui é não a Heloísa mas teve alguém que saiu deixa eu ver quem é que tá faltando é a Bia deixa eu ver aqui se a Bia tenta retornar Bia volta pra gente se despedir junto aqui então a segunda turma começa na segunda-feira procurem o site da Fundação Cultural do Pará e vocês certamente vão encontrar o link ali pra se inscrever e participar do workshop sobre marketing digital voltado para escritores quanto a vocês aguardo vocês às 18 horas pra nós encerrarmos o nosso workshop dessa primeira deixa eu abrir aqui na tela pra gente poder se despedir com todos os participantes online ok Bia já tá com a gente olha muito obrigado viu Geraldo Ana Bia Maria Heloísa Fernando Lima obrigado por essa uma hora e meia aqui quase duas que vocês estão compartilhando um pouco da história de vocês do amor pela literatura que vocês têm da produção literária que vocês estão hoje trazendo pra que o público leitor paraense conheça e também possa entender a visão de mundo que vocês têm através desse fazer literário o meu desejo é que vocês tenham todo o sucesso do mundo na trajetória de vocês e o que for necessário que vocês precisarem de orientação ou de conselho ou um ombro para chorar já que a literatura da Bia ela disse que é uma literatura que traz um choro aí de escritor então vocês têm vocês têm um ombro para chorar a hora que precisar e me dê o ombro de vocês também porque eu também passo as mesmas angústias de escritor todos nós desde os que estão começando agora até os que já têm muita estrada todos nós temos as nossas agruras mas também temos as nossas alegrias as nossas experiências que foram contribuindo para a gente hoje ter a nossa identidade quanto a gente fazedor de literatura uma boa tarde para vocês aguardo vocês às 18 horas e obrigado gente que esteve online o público que esteve online os internet obrigado a todo mundo estamos saindo vou já tirar todo mundo do ar tchau gente tchau 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 vamos fazer o seguinte todo mundo dando tchau para a gente para a gente terminar com movimento na tela todo mundo dando tchau faz de conta que o seu o que eu achei agora estou movimentando a galera tchau gente tchau tchau